Então, o primeiro deles é esse pacote Lettice, como usar esse pacote Lettice. É um pacote gráfico bem interessante e muito interessante para trabalhar com modelagem. Então, nós vamos ter uma aula para... São nove aulas nesse bônus, né? O que é o pacote Lettice, o que são esses tipos de trailers e graphics, né? Então, os primeiros passos, vamos ver os gráficos de dispersão, vamos avançar, que é o mais usado, né? Tem vários detalhes. Depois vamos ver box plot, violin plot. Vamos ver como fazer sobreposição de gráficos. Três aulas, com diferentes aplicações. E depois vamos ver como aplicar para um VLM binomial tipo Ancov. Aplicação especial. E aí entramos em um outro bônus, que ele faz parte do assunto de modelagem, mas são casos especiais que nem sempre você vai encontrar. Então, eu coloco como bônus, porque pode ser que você não precise, né? Quando quiser estudar isso. Mas que é interessante para quem trabalha com dado de contagem, que são os modelos inflacionados por zero. Então, o que são esses modelos inflacionados por zero? Dando spoiler, que são aqueles que têm muito zero, né? Vai ser difícil você controlar ele normalmente, vamos dizer assim. E aí vamos ver o modelo inflacionado com zero, com distribuição poisson, com distribuição binomial negativa. Aí vamos ver os zero altered models aqui, os ZAP e os ENAB, que é uma outra questão. E depois vamos ver os modelos para dados de contagem truncados em zero. Aqueles que não têm zero, né? São só positivos. Então, esse é o módulo bônus dois. E além desses dois bônus de conteúdo, esse bônus extra aqui é o que todo mundo gosta. Todo mundo fala que se... Nossa, isso aqui tem que ter, né? Para aí, eu acabo quase expirando uma obrigação. Então, é um workbook em PDF, né? Para você poder fazer o download com todos os scripts e explicações, para todos os comandos. Então, são mais de 300 páginas. O workbook como um todo, né? Tem todas as linhas de comandos, scripts apresentados nas aulas, explicação detalhada da aplicação de cada funcionamento. E vão sendo liberados junto com o conteúdo, né? Em cada módulo. No início de cada módulo, para você reforçar seus estudos, inclusive quando estiver offline, né? Se você estiver sem conexão e quiser estudar, você pode usar o workbook para te ajudar a estudar. E no final do curso, eu libero o workbook num único arquivo PDF. Você pode baixar ele completo, aí, como um e-book completo, e mais de 300 páginas aí, tipo. Obrigado.